Música A gente se conheceu na escola de São Báguia de Ouro, né? O bairro onde nós morávamos, né? Com nossas famílias. Éramos ainda adolescentes. Minha mãe já desculava, meu pai já desculava. E aí eu já frequentava a escola. E falam que paixão de carnaval, né? Não dá certo, não vinga. E a gente tá aí pra quebrar esse paradigma. Dezessete anos, ó. E aí eu acompanho ele. Na realidade foi em escola de samba, né? O Sombra estava no Camisa Verde. Eu na Mostar de Alegre. Aí a gente acabou meio que se conhecendo numa situação. E a gente se conversou na quadra da Rosas de Ouro. E aí a gente começou a namorar. E namoramos, noivamos e casamos em um ano. Mas eu não tava grávida, viu gente? Sempre gostávamos de frequentar a escola de samba. Desde quando namorávamos, né? Mas nunca nos desfilávamos, né? Aí sempre íamos junto. E tínhamos o filho também, né? Aí com os 12 anos o filho se interessou pela bateria. Aí pra acompanhar o filho nós começamos a ir e se integramos na Grande Leandro. Que eu chamo de família Vermelho e Branco, né? Eu fui mestre de bateria da Mancha Verde por 6 anos. Uma outra agremiação que a gente tem muito respeito. E fui convidado a assumir a bateria da Vila Maria no Carnaval de 2012 pra 2013. E aí, querendo ou não, minha esposa me acompanha. E hoje eu sou apaixonado pela comunidade da Vila Maria. Sou também um profissional do Carnaval e dedico todo o meu empenho. E ajuda a criar a nossa filha, né? A filha da criança que tá cá. Se filou na Vila Maria e hoje ela é Vila Maria. Então, um fruto, uma paixão do Carnaval de outras escolas que a gente começou. Hoje a gente já colocou no mundo uma criança que já torce pra Vila Maria. É, são dois momentos, né? Momento Carnaval e o momento família. Momento paixão, amor, né? E são duas coisas diferentes que a gente sabe dividir bem. O que é o trabalho do Carnaval e o que é a vida na nossa casa. Então, a gente divide esses momentos e vivemos felizes, né? Há 25 anos. E essa história vem há 20 anos. Entrei como na ala das baianas, como componente da ala. E lá fiquei. Aí tive problemas de doença. Me ausentei por um ano, voltei já, mas já não podendo ser baiana. Daí passei a ser apoio de outro diretor da ala, né? Fiquei por mais um bom tempo. Aliás, 10 anos, né? Fui pra Velha Guarda depois. Aí me pediram pra voltar pra ala das baianas e voltei pra ala das baianas. E ele sempre me acompanhando, o filho. O filho tá perdido por aí, mas é da bateria. A gente gosta de samba, a gente gosta de carnaval. Estamos aí, fazendo o futuro da morada.